É o GM no beat, emplacando mais uma É que tem uns curiosos que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corpete é ouro, essa eu comprei lá no posto em Piranga Quer saber quanto tem um no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos e os magrelo das antigas, tá gordão de grana Deixa eles pensar, deixa eles saber, quem é que tá no poder Se tu não conhece eu vou te dizer, é os favelado Se toca as B, é minha XRE, eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelo, na gila e camisa de time Maguei banha todo de ouro, me nutiu na China Dinheiro pra nós é mato e nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem, depois te conto É que tem uns curiosos que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corpete é ouro, essa eu comprei lá no posto em Piranga Quer saber quanto tem um no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos e os magrelo das antigas, tá gordão de grana É o GM no beat, emplacando mais um É que tem uns curiosos que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corpete é ouro, essa eu comprei lá no posto em Piranga Quer saber quanto tem um no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos e os magrelo das antigas, tá gordão de grana Deixa eles pensar, deixa eles saber, quem é que tá no poder Se tu não conhece, eu vou te dizer, é os favelado Se toca as B, é minha XRE, eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelinha, gilha e camisa de time Adebanha todo dia, ouro, minuto de machine Dinheiro pra nós é mato e nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem, depois te conto É que tem uns curiosos que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corpete é ouro, essa eu comprei lá no posto em Piranga Quer saber quanto tem um no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos e os magrelo das antigas, tá gordão de grana É o bote dos mafiosos e os magrelo das antigas, tá gordão de grana É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo